Eu já não tenho mais fígado, nem só disposição Eu fui fisgado pelo olho, pela pele, pelo estômago, cabelos, pelo coração Eu já não sou seu piqueiro, seu negro, nem seu pião Prefiro morrer de medo, viver pra sempre, independente do que ter de dar minha cor E estou cheio de dedos, nem sonho, nem ilusão Acordo e tudo é cedo, em São Paulo e São Pedro, na trutada solidão Eu já não tenho mais fígado, nem só disposição Pra ser fisgado pelo olho, pela pele, pelo estômago, cabelos, pelo coração Eu já não sou seu brinquedo, seu negro, nem seu pião Prefiro morrer de medo, viver pra sempre, independente do que ter de dar minha cor E estou cheio de dedos, nem sonho, nem ilusão Acordo e tudo é cedo, em São Paulo e São Pedro, na trutada solidão Eu já não tenho mais, mais saco Disposição pra ser fisgado pelo olho, pela pele, pelo estômago, cabelos, pelo coração Eu já não sou seu negro, nem sonho, nem ilusão Prefiro morrer de medo, viver pra sempre, independente do que ter de dar minha mão Eu estou cheio de dedos, nem sonho, nem ilusão Acordo e tudo é cedo, em São Paulo e São Pedro, na trutada solidão Acordo e tudo mais cedo, em São Paulo e São Pedro, na trutada solidão Acordo e tudo mais cedo, em São Paulo e São Pedro, na trutada solidão Acordo e tudo mais cedo, nem ilusão Acordo e tudo mais cedo, em São Paulo e São Pedro Acordo e tudo mais cedo, em São Paulo e Timas spoiltam